O que fez eu escolher o Bosque foi a questão prioritária, foi a segurança, um condomínio fechado, na qual eu tinha certeza, como estou tendo agora, que a segurança realmente é total. Olha, em relação ao espaço físico, é um espaço físico maravilhoso, bem dividido. Em cima temos o quarto, temos a suíta, o banheiro. Aqui embaixo temos essa sala maravilhosa, a cozinha, a área de serviço, na qual quando meus netos vêm para aqui é uma maravilha. Quem fica lá em cima fica tranquilamente, um vento maravilhoso, como aqui embaixo também. Esse condomínio aqui foi assim, caiu como uma luva para mim, muito bom mesmo. Estou amando demais morar aqui, fazer parte desse condomínio.